O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, expressou no Twitter o apoio de Washington às manifestações da oposição previstas para esta quarta-feira na Venezuela. Os protestos vão pedir a saída do atual governo e a organização de eleições livres. Além disso, em nome do presidente Donald Trump e do povo americano, Pence enfatizou o direito à liberdade da oposição venezuelana. Pence chamou o presidente Nicolás Maduro de ditador, afirmando que ele nunca ganhou eleições livres e justas. O vice de Trump ainda parabenizou o líder do parlamento venezuelano, Juan Guaidó, que luta para a instauração de um governo de transição. Por sua vez, o ministro de Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, acusou Pence de mandar terroristas promoverem atos de violência nas manifestações desta quarta para desestabilizar o governo Maduro. De acordo com Rodrigues, alguns dos 27 militares presos na segunda confessaram ter entregado parte das armas que roubaram ativistas opositores para que executassem atos de violência, deixassem feridos e mortos nos protestos.